Eu quero pegar a arma, mano O que defende? Mano, eu tô aprendendo agora os comandos Depois de 40 minutos jogando o jogo, eu tô aprendendo os comandos Pega a arma, Red Eu tô até pegando o troféu, cara, pega a arma Peraí Peraí, controles Almovo Olá, pessoas, eu sou o RubeDog, Skuller Nerd, e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo E dessa vez, senhoras e senhores, eu lhes trago o WarDogs WarDogs, jogo brasileiro aparecendo aqui no canal Modo de história, missões, tutorial, algum modo de história? Tutorial não, que nós é brabo Nós é brabo e a gente não precisa disso Tá, aqui no modo de história temos 8 cenários Acredito que seja isso Missões Tá, algumas missões aqui com dificuldades diferenciadas E o tutorial Não, bora em história? Vamos aprender Esse aqui que é um jogo Sujas, rebeldes, imprevisíveis Sobre a sombra de um país Beleza, não quero ler Esse aqui que é um jogo brasileiro, né Feito aí por um estúdio Capshaba E distribuído pela Qbyte Qbyte que fez o favor de mandar uma cópia do jogo aqui Pra gente aqui do canal Muito obrigado, Qbyte E... Isso aqui é... Tá carregando? Ah, que legal É contado através de historinha De quadrinho, de comics Isso aí, rapaz O rato de quatro olhos Que legal Aí vai passando aqui com os botões de ombro Subúrbios Zona Leste Faz frio em São Paulo Pra mim tá sempre bom Eu tô na rua de bombeta E molha tom Beleza Este lugar nunca muda Continua limpo demais para um boteco Faz sentido Faz sentido Ai, que da hora Quando eu sou um cachorro, né Tipo, eu sou o Robidog Entendeu? Robidog é o cachorro Ele vira a orelhinha lá Tipo cachorro mesmo Que da hora Ah, tem uma cadela Com todo respeito Com todo respeito A senhora Senhora cadela Ah, eles conhecem Faz tempo e tal Da hora Isso aqui é tipo Uma amiga Que vai se tornar Pair romântico Sepá Sepá, se pá, se pá O jornalista É um 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 Muito É um JN Dog Ah, maravilhoso Ih, rapaz Mas também Eu não tenho um Momento de paz, né Cara Esses caras vão roubar o Bagulho justamente No dia que eu não tô Muito legal da cabeça Esses caras vão Queira causar Justamente Hoje, mano E aí, cara O que você vai fazer E aí Ih, mano A mina é braba Ó lá Que isso, tio A mina já vai puxar o ferro Já eu falo Não, não, não Deixe comigo Deixe que eu cuido Uma década aqui De artes marcianos Tem que fazer alguma coisa E vai começar E bora lá Isso, os brothers Vão bater um papo lá fora Beleza Bora lá Bater um papinho Bom, mas então, né O War Dogs Que tem o subtítulo aqui De Reds of Eternals Ele é um jogo brasileiro, né De pegada Minimup É bem interessante mesmo Eu gosto bastante Minimup, né Nunca cheguei a comentar Isso aqui em vídeos Mas pessoal Dá as lives Tá ligado já Só pra fazer bagunça Em um bar Pelo menos Peguem pela bebida Beleza Socorro Estão por todos os lados Ah, fiquem longe de mim Uns dogão lá Dogão é mal Agora quem manda aqui Parece que vem Beleza Beleza Quero bater Quero porradaria Quero encrenca Quero treta Beleza Tamo lá Esse jogo aqui Ele é brasileiro, né Ele é indie É um estúdio indie, né Porque, afinal de contas Estúdio brasileiro não é mal Estúdio brasileiro Que não vai ser independente Não é mesmo E ele é um beat'em up, cara Ele é um beat'em up aqui Como vocês podem ver Ele tem Oh, que bacana Tem slow Oh, show Ele tem aqui Uma ambientação aqui Feito na Zona Leste Se você nunca foi pra Zona Leste De São Paulo É exatamente assim Ele é um jogo Que ficou bem popular Justamente por conta disso Vocês estão vendo Que acabou de cair um troféuzinho A galera que curte pegar platinas Gosta bastante desse jogo Porque ele não é tão difícil Vou fazer um especial Assim aqui Esse R1 aqui é interessante Esse R1 aqui é muito bom A galera que curte pegar platinas Nos jogos Curte bastante esse título aqui Porque ele não é tão difícil De você platinar De você militar Fazer 100% No War Dogs Não é tão trampo assim E ele Confesso pra vocês Que tá sendo bem Mais responsável Do que eu pensava, cara Ele de vez em quando Dá umas leves travadinhas Aqui Umas leves Quedas de frame Calma lá Quero usar o bagulho aqui O cara me deu Ah, eu tenho que apertar Depois Ah, entendi Eu tenho que segurar o L1 Eu aperto o comando Entre quadrado, triângulo e círculo Quadrado Ele consome toda a barrinha O círculo eu faço o que? Ah, o círculo tem um cooldown Pera aí, deixa eu ver Ah, tá Ele tem uns momentos aqui Opa, que isso, maluco? Você tá armado, tio Aí não Aí não Aí não, tio Calma lá Volta aqui, pequeno Poxa Tá de sacanagem? O jogo tem uns leves momentos ali De drop de frame ali, mano Que dá uma travadinha Bem chatinha, cara Eu tô quase morrendo, hein, cara Bilymup não é Não é exatamente o meu ponto forte Apesar de eu gostar Não sou muito bom, não, cara Joguei bastante o Street of Rage 4 No PC, né Mas mesmo assim Isso não me fez ser bom Não importa quantos caras eu derrube Tá sempre aparecendo mais Isso não é uma evasão qualquer É como se tivessem trazido a gangue inteira pra cá E cadê o pessoal dos órfãos? Vi alguns lutando aqui e ali Mas tão poucos O que você tá fazendo que cai? Rápido Tranca a porta Não deixe entrarem aqui Não dá tempo de pensar nisso agora Tenho que acabar com esses caras Antes que fiquem fora de controle de vez Eu tentei fazer uma dublagem meio do Batman Tá ligado? Mas não saiu muito bem Então ficou meio que um Batman misturado com um cachorro E ficou isso aí Essa é a voz do Rage Beleza O jogo, como vocês podem ver Ele tem um visual artístico mais simplesinho, né Mas ainda assim é bem fluido os comandos, cara Coisa, como eu tava falando antes, né É surpreendentemente fluido a jogabilidade E, na verdade, é a coisa que eu mais reparo em jogos mesmo Até por conta de ser um jogo indie A gente não pode levar muito em consideração O lance de gráficos, né A gente não pode comparar ele com gráficos aí De outros jogos AAA Mas a jogabilidade é o que deve ser mantido aqui Como exemplo, tá ligado? Então, tipo, os caras vão cair ali Você viram os caras subindo pela grade lá de fora? Que da hora A jogabilidade é o que deve ser mantido de exemplo aqui Pra Beleza Isso aqui é interessante, hein, mano Esse pulo com chute aqui Opa, saiu o talho Beleza Tô ficando esperto já, hein Ah, dá pra dar soco embaixo Quando o cara tá caído Legal Boa Fomos bem nessa aqui Tô começando a prender Tô começando a prender Beleza Vem aqui, tá Vem, vem Vem, trouxão Show Vai aparecer mais uns caras Não Droga Carmado Peraí, peraí Deixa eu usar uma outra Outra habilidade aqui Usar essa habilidade de recuperar o HP Não Usei o tufãozinho Calmou Calma Segura ali E aperta triângulo Ah, legal Recupera bastante HP até, mano Tô louco, mano Recupera bastante mesmo Falam que o jogo não é tão difícil pra se platinar, né Eu realmente não sei a lista de troféus dele Muito provavelmente eu volte a trazer o jogo aqui Em uma live Platinando aí com o pessoal Ser jogos aí Numa pegada mais fácil, né Eu gosto de fazer em live também Porque aí dá uma mudada ali nos jogos que eu trago na roxinha Se você não segue, mano Segue a gente na roxinha aí A gente tá trazendo live diariamente E ontem mesmo a gente trouxe duas platinas e uma live só, cara Foi a live de... Foi a live de Batman, Arkham Asylum E também de... PVZ Aí eu trouxe as duas platinas aí Vamos destruir esse baú? Tô vendo que eu vou levar dano Ah, tá Beleza E aí, galera Cheguei Eu sou o Red Malandrade Pega, pega Muito tempo de treinamento, mano Enfim, quem vai tentar? Pode vir Vem geral Vem todo mundo junto Que aí vocês têm chance O quê? Temos armas Temos armas Pega? Não, isso aqui é pra pegar vida Pega arma, Arkham Não Ó, tem um chutezinho Ih, rapaz Eu tô aprendendo agora Ó, tem um... Tem um chutezinho bonito Tá Eu quero pegar a arma, mano Aqui defende Mano, eu tô aprendendo agora os comandos Depois de 40 minutos jogando o jogo Tô aprendendo os comandos Pega a arma, Red Tô até pegando troféu, cara Pega a arma Peraí Peraí, controles Calma, vou Descartar Eu acho que é esse aqui, ó O R2 Não, eu saí do jogo Carvalho Fiz o favor de sair do jogo, mano Não tô acreditando nisso Na moral Bom, mas pelo menos Deu pra mostrar um pouquinho pra vocês aí De... War Dogs Red Returns Esse título aí que É vendido na PSN, né Ele é vendido na PSN Por um preço até que bem camaradinha Bem honesto Você não consegue encontrar ele muito caro, não Você encontra ele num preço bem bacana mesmo E pra você que curte fazer umas platinas Eu acho que seria de extremo interesse pra você aí Também Ou, aqui, ó Encontramos outra arma Era tudo que eu queria Porque eu ainda não aprendi a pegar a arma Não dá pra pegar a arma, mano Será que eu tenho que fazer alguma coisa antes pra pegar a arma? Por que que eu não pego a arma? Ah, boa Consegui Consegui Né, galera? Deixa eu varrer vocês Vocês são imundos Vocês são a escória da sociedade Ele não é vendido num preço muito caro, não Você consegue comprar ele até num preço O valor bem honesto Você consegue fazer a platina dele Sem tanto trabalho também Fica aí a recomendação Até porque ele é um jogo brasileiro aí E todo apoio que a gente conseguir Da indústria de jogos brasileiros É sempre muito bem-vindo Vocês estão ligados que já não é fácil Sobreviver com o conteúdo de videogame no Brasil, cara Sobreviver ainda fazendo videogame, cara Deve ser ainda mais trampo Então, vamos prestar o nosso respeito aí A indústria E vamos evitar comentários aí Do tipo que Não é tão bem intimidado Que aí você tá de sacanagem, né, malandro? E é isso aí, mano Eu sou o Rubidog Se você não conhece o conteúdo E quiser se inscrever no canal Fica à vontade aí Vem cá, malandro Vem, pequeno Vem Vem Vou pegar esse pequenininho aqui antes, cara Vou mandar esse aqui na moral Vem Pequenininho aqui é cretino, cara O cara fica à distância mesmo E é isso aí, pessoal Eu sou o Rubidog Se você já gostou do conteúdo Já sabe, né Se inscreve no canal Se você quiser Vou usar só mais esse poder aqui Do L1 com o primeiro botão Só pra ver o que ele faz antes E se você gostou do conteúdo Já sabe, né Se inscreve no canal Recomendo pro amigo Se você quiser Você não é obrigado a nada Mas me deixarei extremamente feliz Mas vocês são uns cretinos, hein Calma Calma Deixa eu dar uma sequenciazinha de chute Porque o chute aqui, vocês estão ligados Que chute aqui a gente A gente manda bem No chute a gente manda bem, malandro E aí, pega Pega, pega a visão Ah, tá Eu faço um 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 pushzinho ali Pros meus socos Legal isso aqui, hein Nossa Legal isso aqui, hein Vai ficar ainda mais fácil Será que funciona só com soco? Ah, mas é muito pouquinho tempo É, mas é legalzão isso aqui Muito, muito bom mesmo Já vou usar de novo isso aqui Um triângulo E é isso aí, pessoal Eu sou o Rubidog Se quer o Nerdial Gostou os conteúdos, já sabe, né Se inscreve no canal Não mais, então, valeu Muito obrigado, pessoal Da KillBat Se inscrevam aí Se sigam O pessoal da KillBat No Twitter Já O Rubidog do futuro Deve ter mostrado aí Já qualquer Mas sigam eles aí, ó O pessoal A gente boa pra caramba É isso aí Eu sou o Rubidog Se quer o Nerdial Não mais, então Valeu, falou E Vem, malandro Vem, malandro Valeu, falou E Fus Vem Tchau 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 Tchau